E aí você fica aqui até satiando que nem um retardado olha só que desgraça do show meu Deus do céu AI! O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Morri! Que legal! Já, morri descosta! Tinha nego pra tudo quanto é do lado! Meu Deus do céu! O que aconteceu comigo? 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 Eu só ficar atirando a skin retardada aqui pra frente assim... Morri de novo pra me apirar ainda. E eu não sei porque... Né? O que aconteceu atrás? Meu Deus do céu! Caralho! Tudo isso pra... Pra me focar? Caralho! Cadê você? Tchau! Tá bom! Deixa eu voltar! Pô! Você viu que ele vai dar da última aqui? É! Dura mais tempo agora! É! Dura mais tempo agora! Eu acho que... Acho que ela também aumenta a velocidade dela agora também! Dura mais tempo agora! A puta que pariu, né? Guta iluminação! De nada! Tchau! Eu acho que ele não tinha passado. Ah! A mega fita. Na frente, eu... Uma fita. O que é isso? O que é isso? Não fez muita boss por mim Vai! Ah tá sim, saiu Tô vendo nada, tô ouvindo nada Tô ouvindo nada Tô ouvindo nada Tô ouvindo nada Oh meu Deus do céu Mata essa Siris Ela não pode fugir pro outro time Eu tô vendo? Ele vai ser autista dela né Oh meu Deus do céu Fica só segurando o dedo Aputando o game Que jogo merda aqui Eu sei que esse jogo passa Tô mais decepcionado com ele De verdade É sério Semana do tanque desculpa É, eu tô te falando Tua semana vai ser impressionante Eu pego o que 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 Mas aqui você tá vindo por três toda hora Eu pego o que Givendo a sair Ah... isso é bom! Oh... batei! Ele tá dando aquele foguzinho de vida básico Tá... O cara já tinha fugido pra outra dimensão Não sei que eu estava fazendo uma festa. Tem uma hívia atrás. Tem uma hívia atrás. Morreu. Ah, negócio boa, que legal. Ela toma também quando está no cheiro. Quando ela não chega, ela toma só. Olha os stats aqui. Eita que... Pô... Morreu. Morreu também. Eu acho que o negócio se estourar devia ser igual ao do Rei Bomba, viu? Porque se aperta, eu não tenho tempo de recuperar não. Vai nada, vai nada. Te protejo. É um dos. É um dos. Vai ser um dos. Vou morrer. E um das. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Oh, meu Deus do céu. Poxa. Eu estou trabalhando só moça. Oi? O que? Wow, Gui. O cara está confuso que esse aqui. Não, Paraca. Eu estou travando mesmo. Vai, Dan! Não, 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 não. Ele fica com o joelho. A pouco o joelho. A pouco o joelho. Eu não sei, eu não sei. O que é isso? Não! Ops Você está bem vindo em 15 segundos Só sentar o dedo aqui mesmo Você viu que estou confiando em você Peguei rejuvenescer até mesmo Ô louco Agora eu ficar parado aqui na laça ou ficar no paraquinalas Mentira Mentira Pois é A Kayce está fazendo a festa lá atrás Eu não tenho que me desviar Eu não tenho que desviar Por que você não vai parar de mim? Por que você vai parar de mim? É o que? Mas vai para desviar essas boas Não vamos desviar essas boas Eu já vi O Teto... o Teto... o Teto... o Teto... Acho que tinha entrado ele no meio Eu tenho que desviar essas boas Eu tenho que desviar essas boas Veja, teto... O Teto... o Teto... Veja o Teto... Veja o Teto... Cheguei... cheguei para carregar vocês Tem mais que esse atrás, meu Deus do céu O que é que você tem agora? Eu vi um aventureira aqui na verdade Bá, ini, que bá, ini Criamata Vai mais Coi meu Criamata Ah, você tem a cruz O que foi? Boa Quando e como? Por que? Quando e como? Por que? Não entendi Ah Foi a semelhança do item que eu preciso Gostei da city, viu, velho Gostei Olha o que chegou no final do vídeo Opa, bom dia O nego é o seguinte, se você falar que a city se parece com a side, deixa eu quicar você na hora Valeu o favor